Olá, tudo bem? Começa agora o Análise Direta, o programa de entrevistas que traz assuntos importantes para o seu dia a dia. Hoje nós iremos falar sobre autoajuda e o caminho da superação. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito desse assunto é a psicóloga e escritora Sheila Ortiz, que é responsável pela mudança de vida de milhares de pessoas, e inclusive já teve seu trabalho reconhecido pela ONU. Não saia daí que o Análise Direta está só começando. E o Análise Direta já está no ar para tirar todas as suas dúvidas e hoje eu conto com a participação da psicóloga e escritora Sheila Ortiz. Sheila, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser bem produtivo. Ah, é um prazer estar aqui, poder servir mais um pouco. É sempre muito gratificante. Conta um pouco para a gente de que forma você consegue impactar a vida das pessoas. Eu costumo brincar que é mais fácil perguntar para as pessoas. Mas eu acredito que o mais importante é olhar a pessoa por inteiro, né? Então, as pessoas, todas as pessoas, todos nós temos dores na nossa vida. E essas dores, elas ficam no nosso oculto, né? A gente diz que é aquela caixinha do inconsciente, a gente está aqui dentro. E quando a gente só tenta mudar comportamentos, muitas vezes o resultado não funciona. Mas quando a gente olha para lá no profundo, no inconsciente mesmo, a gente abre aquela caixa que está aqui no oculto, aí vem a verdade e essa verdade liberta. Então, eu costumo dizer que a minha maior contribuição para as pessoas é ajudar essas pessoas a serem livres, para ser quem elas realmente nasceram para ser, sabe? Sua essência, a sua chama verdadeira. Porque ao longo da vida, no psicodrama a gente fala muito que existe um termo chamado embotamento. Que quando você nasce, você nasceu com tudo lindo e maravilhoso, ou seja, está pronto. Só que a vida vai te embotando, vai te trazendo. Não pode chorar, né? Se comporta, cuidado com o jeito que você senta, né? Tem mil coisas que nossos pais falam, nossos avós, a escola fala e a gente fica muitas vezes reprimindo. Muitas cobranças, né? Exato. E a gente vai embotando. E o processo da cura, muitas vezes, é o desenvoltamento, né? Que é abrir essa flor aqui, né? Essas pétalas para a gente poder brilhar de verdade. Isso tanto para mulheres quanto para homens. A gente precisa voltar a resgatar a nossa verdade, a nossa essência. E é muito difícil conseguir atingir um nível de satisfação necessário, tanto na vida profissional quanto na nossa vida pessoal, para conseguir ser feliz? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Depende do quanto a pessoa está disposta. Porque quando a gente fala assim, você falou o termo autoajuda, né? Quando a gente vai buscar assim, como eu posso me curar? Essa expressão autoajuda, ela pode trazer uma sensação de raso, né? De que, ah, vou ler um livro e resolver o problema. Só que se a gente entender que a gente pode ter profissionais que podem nos ajudar a identificar qual é o nosso impedimento para ser livre, a gente paga um preço por isso, né? Sangue, suor e lágrimas. A gente paga um preço, porque é... Ou seja, eu preciso identificar o que está me impedindo de ser feliz. Então, assim, o que diferencia as pessoas que conseguem ser felizes e as pessoas que não conseguem? É o quanto essa pessoa está determinada a alcançar o que ela quer. E alcançar o que ela quer não é aquela teimosia, precisa daquela meta e vou lá e vou alcançar. Não é isso. É identificar o quanto aquele caminho está alinhado com o propósito de vida dela, com o que a espiritualidade dela também convém, né? Que tem a ver com as nossas habilidades, com os nossos talentos, com a nossa verdade. Então, vai depender muito do quanto a pessoa está disposta a seguir esse caminho. E tem gente que demora muitos anos, né? Para conseguir identificar o que tem de errado. Eu acho que a gente leva uma vida inteira identificando as camadas que estão erradas, não é verdade? Ou seja... Mas sempre tem um gatilho, né? Muitos. E a vida inteira a gente vai identificar para onde eles levam. Eu gosto de falar que gatilhos são flechas para dentro. Então, imagina que nós temos aqui um painel, você que está em casa aí. Imagina que você tem um painel de controle, tipo aquelas de avião com um monte de botãozinho. Então, cada botãozinho daquele ali dentro aqui de você simboliza, às vezes, uma forma de cutucar a sua alma, o seu coração. Então, às vezes, assim, uma pessoa falou alto com você. Aí fica com uma raiva, dá vontade de reagir. Por quê? Porque, às vezes, você sou aquela criança lá no interior que ouvia gritos da mãe, ouvia grito do pai, ou viveu situações de agressividade. Então, aquilo que não foi resolvido, que está lá no nosso inconsciente, a vida, ela vai trazendo flechas. Isso são os gatilhos que vai acionando. Então, qual que é o processo de desenvolvimento da cura? É a gente desativar. Imagina que a gente pega aquele botãozinho que está aqui no painel e a gente corta o fio, desativa. Ou seja, eu identifiquei com a minha dor. Então, pode gritar que eu estou nem aí mais. Resolvi meu problema. É a habilidade de a gente querer ser feliz mesmo, né? Então, parar de focar tanto nos problemas. E identificar a nossa habilidade de focar na solução. Exato. Falando em felicidade, qual a maior dificuldade hoje para as pessoas identificarem isso? Como conseguir ser feliz e chegar a esse estado de felicidade? Primeiro, o que é felicidade, né? As pessoas confundem felicidade com alegria. A alegria é aquele estado momentâneo, sabe? Que te faz dar risada, que te traz uma certa euforia. Muitas vezes, quando ela é muito grande, que você fica assim, parece que você pode fazer todas as coisas. Isso é alegria. Felicidade é muito mais uma filosofia. Então, é um conceito de vida. É você conseguir caminhar na vida e aprender com os erros, superar as dificuldades, alcançar novos voos, ir para um novo nível. A felicidade, ela tem momentos de tristeza e alegria. A gente acha que felicidade é só aquele estado pleno, onde, olha, pronto, agora pode falar comigo que eu vou estar sempre sorrindo, sempre bem. Isso é uma ilusão. Então, primeiro, a gente tem que entender isso. Agora, o que dificulta uma pessoa alcançar esse estado de compreensão de que você é feliz, mesmo tendo momentos de alegria, momentos de raiva, momentos de tristeza, que são as emoções que a gente tem, são naturais. O que dificulta? Quando você tem uma projeção da sua felicidade para fora. Como assim? Ah, eu vou ser feliz se acontecer alguma coisa ao redor de mim. Vou comprar uma casa nova, se eu mudar de cidade, o dia que eu for promovido no meu trabalho, o dia que eu mudar de área, o dia que não sei o quê, sabe? Sempre tem um motivo para fora. Então, a gente tem que entender que a felicidade está dentro. Por isso que a gente fala da desconstrução, para a gente poder encontrar a nossa essência. A felicidade está dentro. Se dentro eu estou em paz, pode acontecer um turbilhão de coisas ao meu redor. Eu vou ter inteligência emocional para lidar com o problema, eu vou ter competências para poder resolver a situação. Agora, se você pensar no mundo de hoje, o que acontece? As pessoas ficam no celular, na rede social, se comparando. Olha lá, fulano comprou um carro novo, olha a viagem que ele fez, olha, a fulana emagreceu. E aí eles acham que a felicidade está naquilo, e quando atinge, perde valor. Exato, e gera uma frustração imensa. E muitas pessoas deprimem por conta disso. A depressão aumentou muito por conta dessa sensação de comparatividade. Mas com quem eu devo me comparar? A única pessoa com a qual você deve se comparar na vida é com você mesma. com quem você foi ontem, né? Que você quer ser melhor, a sua referência tem que ser você. Eu sou melhor para quê? Uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor filho, uma pessoa melhor, dentro de todo o aspecto que eu sou na vida, né? E não comparado com a outra pessoa. Isso, você já vem de uma cultura que pratica isso todos os dias. É um exercício diário. Nós vamos exercitar olhar para dentro. Sabe uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos? Se olha no espelho todos os dias, mas busca olhar dentro dos olhos. Não apenas, sabe, para retocar a maquiagem, ou para escovar o cabelo. Se olha nos olhos, naquela bolita do olho, que quando você ficar olhando para ela, vai chegar uma hora que vai brilhar. E você vai lembrar quem você é. Você vai dizer assim, hoje o meu dia vai ser extraordinário. Eu vou fazer do meu dia um dia maravilhoso, porque está aqui dentro. Então, as minhas referências não podem ser as coisas que estão fora. Então, se eu quero me inspirar em alguém, que eu me inspire com base naquilo que eu posso eu despertar dentro. Eu posso me inspirar em pessoas? Posso sim. Então, quando eu vou olhar para fora, esse olhar para fora tem que servir para mim de espelho. de quem eu sou, como eu me vejo no outro. Será que eu também sou capaz de alcançar algo assim? Como é que são os meus patamares de vida? Como são as minhas formas de manifestar a minha verdade no mundo, o amor? Pouco se fala de verdade no amor. Já percebeu isso? Muito pouco. O amor a gente trata de um jeito muito piegas, muito romantizado, ou muito só em relação a afeto. As pessoas confundem afeto com amor. E amor é uma capacidade muito maior. Ela está totalmente relacionada à gratidão. A felicidade está relacionada à gratidão e ao amor. Uma pessoa que ela é capaz de olhar para as coisas com gratidão, aprendendo com os fenômenos da vida, buscando amar as pessoas, ou amar a si mesmo, buscando esse resgate do amor essencial, são pessoas que conseguem ser felizes por mais tempo, têm muito mais qualidade de vida, vivem muito mais, a gente vê isso muito nos anciões, nos antigos que nos ensinam. Você acredita, então, que pensamento positivo, atitudes positivas atraem coisas boas para a nossa vida? O que você dá para o universo volta para você? Isso é mais do que comprovado. A gente não precisa nem acreditar. Se você está em casa e não acredita, acredite. Mesmo que você não acredite. Se você fala coisas ruins, você pensa coisas ruins, mais coisas ruins vão acontecer. Essa é uma matemática. Porque, se eu pensar do ponto de vista da neurociência, é uma questão seletiva. O teu cérebro seleciona aqueles ambientes ruins, porque você pensa neles, você fala neles. Agora, se você seleciona ambientes bons, pensamentos bons, você vai, com certeza, atrair mais aquilo, porque você está querendo se relacionar com aquilo. Você vai buscar se relacionar com pessoas positivas, você não vai querer ficar falando bobagem. Então, isso vai te edificando na vida, com certeza. Por que no mundo são escolhas? Existe aquela pessoa que só reclama de tudo, que acorda reclamando o tempo inteiro e existe a outra pessoa que não reclama de nada. Tudo acha que está tudo bom e vai levando a vida de uma forma mais leve. São escolhas? Eu vou ser bem sincera. Quando a gente fala que tudo são só escolhas, eu acho que é uma maneira muito rasa de ver as coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se, por exemplo, um dia você acordou triste, você acha que você escolheu simplesmente acordar triste? Não. Pois é, às vezes não é uma escolha. Muitas vezes, aquilo que nós fazemos na vida, isso aqui tem que estar muito claro para você que está em casa, é o seguinte, 3% apenas daquilo que você faz, comportamentos, as suas decisões, 3%, apenas 3% é visível, é consciente. 97% são fundamentos inconscientes. Então, às vezes, se acordou triste e não sabe por quê. E esse não sabe por quê representa o seu inconsciente. Então, não adianta você fazer mil técnicas para poder só ficar melhor. Mudar só o comportamento não é o suficiente. Você precisa visitar o seu inconsciente, identificar o que em mim está fazendo com que, nessa fase de vida, eu venho acordando triste. O que em mim está acontecendo? Então, para isso, muitas vezes, a gente precisa de ajuda profissional. Mas o fato de nós acordarmos triste, por exemplo, pode não ser um problema, é uma coisa que acontece de vez em quando. Mas quando a gente desconta essa tristeza no próximo, aí o negócio é... Aí nós vamos falar de outro nível de escolha. O nível de escolha vai ser assim, o que eu faço com o meu estado? Como é que eu ajo com o meu estado? Se eu não estou bem, vamos pensar assim, meu relacionamento afetivo não está bom, eu não estou com dinheiro, tem muita coisa ruim acontecendo, minha vida não está legal. Ok, o que eu faço com isso? Eu vou brigar com o mundo? Será que o mundo é o culpado? Não. Por isso que a gente fala tanto do inconsciente. Então, eu tenho que prestar atenção que aquilo que está acontecendo na minha vida, o comportamento que eu exerci, a decisão errada que eu tomei, que perdi dinheiro, o dedo podre, que a mulherada fala, eu escolhi o dedo podre para homem. Tudo isso que a gente fala que é culpa dos outros, que os homens não sei o quê, que o problema é o sistema. Muitas vezes, quando a gente faz isso, é mais fácil arrumar essa desculpa. Qual é o nosso convite? Que é outro nível de escolha. É olhar para dentro. Espera aí. Que parte do meu inconsciente está atraindo mais do mesmo. Está atraindo situações que eu me coloco em risco. Está atraindo situações em que eu perca. Está atraindo situações em que eu fico triste. Então, a escolha é o que eu faço com essa emoção. O que eu faço com esse contexto. Então, vou buscar ajuda muitas vezes. Posso ler um livro? Posso, para poder me inspirar. Posso buscar uma ajuda profissional de um psicólogo, um profissional da área de saúde mental, para identificar o que está acontecendo. Tem recursos tão maravilhosos na vida aí, para a gente poder buscar ajuda. E daqui a pouco, a gente continua esse bate-papo super interessante com a Sheila Ortiz, que teve o seu trabalho reconhecido pela ONU. Nós voltamos em instantes. E o Análise Direta está de volta. E aqui do meu lado, a psicóloga e escritora Sheila Ortiz. Sheila, conta um pouquinho para a gente como foi esse reconhecimento na ONU. Então, eu recebi um convite para receber uma medalha do colar oficial da paz. No início, eu fiquei um pouco constrangida, né? Assim, ué, como assim? E aí, eu fui entendendo que esses trabalhos que a gente faz com as famílias, então, com as mulheres, com os homens, com as crianças, ele traz paz no lar. Então, eu costumo brincar assim, né? Se você está em paz com a sua família, você não vai querer brigar nem com o seu vizinho. Se você está em paz com você, você não vai querer brigar. Então, quando eu fui convidada, o doutor César César disse assim, o teu trabalho contribui para a paz no mundo civil. E a paz no mundo civil, ela evita guerras. Isso é muito interessante, né? Porque a paz não é a ausência de conflito, é aprender a lidar com os conflitos. E qual é o verdadeiro conflito que nós temos na vida? O nosso. Nós, com as nossas sombras, com os nossos defeitos. A gente primeiro tem um conflito aqui dentro. E aí, quando eu estou irritado com alguma coisa, acabo descontando no outro, né? Que a gente estava falando antes. E aí, se a gente não cuida desse nosso coração, a gente não tem a inteligência emocional, a gente acaba gerando conflito em casa. Depois, a gente gera um conflito no trânsito. A gente gera conflito com o vizinho, com o trabalho. A vida vira de ponta cabeça, né? Exatamente. E Sheila, conta um pouquinho para a gente do seu livro, que é best-seller aqui no Brasil. Sim, então esse livro é Como Ser Mulher de Seda, Se o Mundo Te Exige Ser de Aço. Foi uma inspiração. Na verdade, eu costumo dizer que eu apenas emprestei as minhas mãos, os meus ouvidos, né? Para fazer um download desse livro aqui, que veio, acho que, diretamente do céu. Porque é impressionante a simplicidade com que ele traz a conexão da mulher com ela mesma. Então, na verdade, sabe? Tem muito a ver com as minhas dores. Eu fui uma mulher muito dura, muito aço, muito rígida. Uma mulher que estava sempre pronta para a briga, sabe? Então, eu estava sempre com o mundo nas costas. Carregando o mundo nas costas, com dores no corpo, pesada, me sentindo sobrecarregada, tendo que tomar muitas decisões. E aí, o que aconteceu com isso, né? Eu tive problema no relacionamento afetivo, eu tive muitos problemas na minha vida. Então, a minha cura como mulher me levou a me transformar no que eu chamo de mulher de seda. Então, hoje, a prudência, a mansidão, o carinho, a amorosidade, para mim, são fáceis. Mas, antigamente, era uma tortura. Ficar em silêncio diante de uma situação, não agir rapidamente, porque a gente diz que é reação, né? Às vezes, a reação... Você era explosiva? Eu era, eu era ríspida, sabe? Então, eu reagia às coisas, e ao invés de agir com sabedoria. Então, eu fui me curando, curando as minhas feridas, da minha infância, dos meus relacionamentos, das minhas questões internas, e eu fui alcançando um estado de muito mais leveza, né? Então, se a gente for fazer uma analogia, uma comparação entre a seda e o aço, o aço, muitas vezes, ele é necessário. Mas, pensa o aço num relacionamento. A postura aço vai trazer muito mais dor, frieza, rigidez. Agora, a postura seda, né? Traz muito mais resiliência, carinho, né? Só em pensar nessas duas imagens, você já consegue ter uma clareza. Então, esse livro, na verdade, ele é resultado tanto da minha transformação, como de milhares de mulheres que já passaram por mim para essa transformação. Mulheres que tinham dores profundas, dores físicas, inclusive, fibromialgia, dores no corpo, dores musculares, por conta de rigidez. Mulheres que passaram por abuso sexual, abuso, coerções agressivas mesmo, ou relacionamentos abusivos, ou infância abusiva, que acabaram tendo que se defender do mundo. Você concorda que, muitas vezes, a gente precisa dessas defesas? A primeira coisa que a gente faz é pegar aquele escudo do aço mesmo. Ou seja, eu preciso me defender, eu estou desconfiada em relação aos homens, desconfiada em relação às pessoas. É um mecanismo de defesa. E para a gente desconstruir essa parte nossa, a gente precisa de cura. Para que eu possa voltar a confiar nos relacionamentos, a ter uma vida leve, a ter amor, a me sentir amada. Então, muitas mulheres relatam, inclusive, no livro tem depoimentos, relatando que aprenderam a amar, aprenderam a se relacionar melhor com o dinheiro, se relacionar melhor com o seu próprio corpo. Eu tive muitos casos de mulheres abusadas que acabaram conseguindo se aceitar. porque a questão do abuso faz com que a mulher não se aceite mais. Ela, muitas vezes, não quer viver. É um trauma que você carrega para a vida, né? Para a vida, né? E acaba te gerando uma lente, uma lente de como você olha para o mundo. Tudo é risco. E acaba atraindo, muitas vezes, num trabalho, numa outra situação mais do mesmo. E quando a gente cura essas feridas, a gente para de ficar tanto na defensiva na vida. Em todas as feridas que eu estou falando, não é só essa, mas em todos os sentidos, abandono, rejeição, humilhação, injustiça, né? Tudo aquilo que nós já passamos na nossa vida. E, detalhe, não é só na nossa vida. Aquilo que a nossa mãe passou, que a nossa avó passou, que a nossa bisavó passou, os nossos ancestrais, as nossas antepassadas, a gente carrega nas nossas células. Então, às vezes, você está vivendo uma situação de repetição e nem sabe. Então, esse livro, que eu digo que foi um presente de Deus, ele não é um livro só de informação. Ele é um livro de exercícios. Então, a pessoa, ela vai lendo e tem, assim, o passo a passo de um exercício que você faz com o seu corpo. Você vai se levantar, você vai fazer o exercício, você vai fazer uma imagem, você vai criar. Tem QR Code com meditação. Olha que interessante. Tenho aqui, por exemplo, dois QR Codes que você prepara o livro todinho. Ele te prepara para você acessar o QR Code e você colocar o fone de ouvido e você vai chorar de transformação. Você vai lá no profundo. Nossa, se eu te contar dos relatos de pessoas que já viveram esses áudios, tem gente que fala assim, Sheila, eu atingi orgasmo pela primeira vez com o meu marido depois de 25 anos, depois de fazer esse exercício. Tu acredita nisso? Muitas mulheres, elas não sabem nem como é prazer na vida, se sentir amada. Pessoas dizem assim, eu estou conseguindo aprender a receber o amor do meu marido. Então, eu estou falando de restauração num casamento. Eu estou falando de mulheres que conseguiram enxergar melhor seus filhos, filhas e filhos, lidar melhor com a sua natureza de maternagem, né? Essa maternidade mais afetiva, de mais presença. E como que você conseguiu colocar tudo isso no papel? O que eu entendo hoje é que são 20 anos de experiência, de consultório, de cursos, conduzindo. Então, não foi uma coisa assim, teórica. Sobretando muitas pessoas, né? Muitos problemas. E muitas ações. Eu trabalho com muita intervenção. O meu trabalho não é só escuta, é intervenção. Eu tenho muitas técnicas. Então, eu estudei nas melhores escolas do mundo. Viajei o mundo todo para estudar. Então, o meu repertório, ele é muito grande. Então, a pergunta que eu sempre me fazia era como transformar isso num livro de um jeito simples, que traga essa experiência para o maior número de pessoas, para que você não tenha que ter um curso antes para fazer os exercícios do livro, para que você não tenha que ter um vocabulário sofisticado para fazer esse livro. Não. Ele atinge todas as pessoas. Esse era o meu objetivo. Aquela dona de casa, isso me arrepia, que está lá muitas vezes se sentindo sozinha, não sabe por onde começar. Esse livro é um livro bom de começar, porque você vai poder enxergar, você vai poder se sentir amada, você vai chorar, você vai lembrar da sua avó, você vai lembrar da sua mãe. Sheila, mas eu não conheci minha avó. Mas acredite, tem exercícios aqui que fazem você acessar seu inconsciente. E, às vezes, você vai enxergar uma imagem interna que tem a ver com a relação da sua mãe com a sua avó. Ou seja, está dentro de você. E, Sheila, o que a gente vive na infância impacta diretamente na fase adulta? Não só na infância, né? O que você viveu dentro do útero da sua mãe. O que sua mãe viveu na vida dela. As emoções que a sua mãe viveu, elas são transmitidas para você já no útero. Toda experiência que você tem no útero, eu digo que é um mundo paralelo. É uma preparação para você entrar na Terra. Tudo que você viveu no útero da sua mãe te impacta profundamente. As brigas que a tua mãe tinha com o marido dela, teu pai, ou não teu pai, porque, às vezes, não foi, né? Às vezes, a pessoa não foi criada pelo pai. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, uma parte delas vem da infância, a primeira infância, a segunda infância, outra parte delas vem lá do útero, outra parte delas vem do que a gente chama de memórias sistêmicas, que, às vezes, não aconteceu nem com você. Veio antes de você. As dores que a tua avó sofreu te impactam diretamente. Você sabia que você já morou na barriga da sua avó? Aquele óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide que veio lá do seu pai, o óvulo já estava lá na sua mãe, quando ela estava dentro da barriga da mãe dela. Então, as emoções que a sua avó viveu, elas impactaram diretamente você, já lá no óvulo, que foi escolhido depois para o seu nascimento. Então, nós temos muitas memórias diretas e indiretas. Isso, de certa forma, se você souber disso, é libertador, porque você vai entender que é possível resolver. Quando você... Quando que eu resolvo, Sheila, você vai perguntar, primeiro, tudo que é memória que você tem, que você for acessar na vida, aliás, todas as informações da sua vida, seja uma experiência com você, seja uma experiência que aconteceu lá com a sua mãe ou com a sua avó, você precisa incluir no seu coração. Se você fragmentar, você vai ter problema. Como que inclui? É olhando para aquilo e dizendo assim, olha, aquilo que você viveu me trouxe até aqui. Então, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por aquilo que aconteceu na minha infância. A gratidão, ela não é um sentimento, ela é uma postura, uma decisão, onde você agradece porque aquilo te formou, aquilo te levou para outro lugar. Se você exclui uma informação, uma experiência da sua vida, você fica presa naquela informação. Tudo que você exclui, te prende. Entende? Então, se você olha para aquilo, você toma consciência, aquilo para de ser uma prisão. Você toma consciência, você diz, ok, não precisa mais me prender. Agora eu te vejo. Eu posso colocar você no meu coração. E aí você se liberta. Então, a reconciliação, por isso que a gente falou de amor antes, é um verdadeiro amor. É reconciliar-se com a verdade, reconciliar-se com as situações. Reconciliação não requer convivência com as pessoas. Isso eu tenho que deixar bem claro. Como assim? Ah, vou imaginar que você foi muito magoada por alguém. Muito. O fato de você perdoar aquela pessoa, entender que aquela mágoa te fez aprender sobre você, te tornou uma pessoa melhor, não significa que você tenha que conviver com ela. Você pode colocar aquele fenômeno no meu coração, se tornar uma pessoa melhor por isso, seja, eu posso perdoar, posso amar, posso reconhecer que eu sou fruto de todas as experiências que aconteceram na minha vida, mas eu não tenho que conviver com as pessoas que me fazem mal. Você entende? Não sou obrigada a fazer isso. Agora, a reconciliação, ela é interna. Por isso a paz. O que me gera paz quando eu estou reconciliada comigo mesmo? Quando eu estou reconciliada com o que aconteceu comigo, com os fenômenos que aconteceram ao redor de mim? As coisas não vão me afetar se eu estou em paz comigo com quem eu sou. Então, a paz vai acabar sendo expressa de dentro para fora. E esse livro, para mim, é uma oportunidade para que as mulheres possam exercer essa paz. Começar a eliminar os gatilhos que estão aqui expostos, que são feridas abertas, curar essas feridas e, aos poucos, passo a passo. É livro de cabeceira. Você faz um exercício um dia, você faz outro no outro, você refaz. Se você fizer um exercício hoje, daqui a um mês, você refizer o mesmo exercício, vai ser diferente. Então, ele é vivo. Você vai podendo refazer. É muito legal. E daqui a pouco, a gente continua esse bate-papo sobre autoajuda e o caminho da superação. Não saia daí, nós voltamos em estéril. E nós estamos de volta com o programa Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal RIT Jornalismo e para mais 191 países pelo canal 1 Europa. Aqui do meu lado, a psicóloga e escritora Sheila Ortiz. Sheila, me responde uma coisa. Como nós podemos equilibrar a razão e a emoção? Olha, coração e mente, a interligação delas tem relação direta, sabe com quem? Com a maneira com que nós tomamos a nossa mãe e o nosso pai quando crianças. Então, uma forma profunda de você equilibrar a razão e a emoção é você curar as feridas que você tem com a sua mãe e com o seu pai. Porque a razão, ela responde muito ao universo masculino. A emoção responde muito ao universo feminino. Então, quando a gente consegue olhar para a mãe e para o pai dizendo assim, olha, eu vejo vocês. Eu deixo as dores de vocês com vocês. E eu aceito aquilo que é amor, vida, né? Eu conecto meu pai e minha mãe dentro de mim. Eu costumo até fazer esse exercício aqui. Eu pego a mão direita, você pode pegar a mão direita e dizer assim, olha, eu coloco toda a força do meu pai na minha mente e todo o amor, toda a força da minha mãe no meu coração. E desse lugar eu conecto razão e emoção. Ou seja, é o amor que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Não é tão simples assim. É legal a gente olhar o que está implicado no inconsciente que fez com que a gente fizesse uma cisão. Porque por mais que as pessoas acreditem que é natural, um ser em razão demais, outro ser em emoção demais, não é natural. O fato de ser muito comum não significa que é natural. O natural é a gente equilibrar, sim, é a gente sentir completo. Uma pessoa que está muito num polo, ela está incompleta. Ela precisa integrar quem ela é. Eu sou razão e emoção. Então, eu preciso me equilibrar, como a gente falou antes, de olhar para dentro o que me impede de ser feliz, quais são os meus bloqueios, os meus impedimentos e equilibro isso dentro de mim. E eu estando inteiro em mim, eu vou consultar os meus polos. Poxa, isso aqui eu sinto ser bom. Mas será que faz sentido? Isso que tem lógica? E você vai ajustando isso ao longo do caminho. E além do seu livro, como que você compartilha toda a sua experiência? Olha, eu convido todos vocês a acessarem as redes sociais, né? Sheila Ortiz, Instagram e YouTube. Eu estou colocando vários conteúdos legais no YouTube, para que você realmente possa ter um caderninho lá para estudar, tirar dúvidas. Workshops, imersões. Muitas pessoas me convidam para ir nos seus ambientes, empresas, seja online, seja presencial. Às vezes, um workshop é uma vivência. Muitas vezes, são esses processos de experiência que fazem com que a gente sinta e consiga ter a oportunidade de despertar o nosso melhor. Você dá palestra, então, nas empresas? Palestras, né? Eu costumo brincar que as palestras vivenciais que eu dou, elas trazem mais resultados, muitas vezes, do que uma consultoria inteira de um mês. Porque quando você vive uma virada de chave numa experiência, você gera uma coisa chamada autorresponsabilidade. Você tem alguma história nessas andanças pelo Brasil que te impactou assim diretamente? Uma transformação? Muitas histórias, mas olha, eu vou, talvez, uma das coisas que mais me impactam é quando a pessoa encontra um propósito. Então, ela está, às vezes, perdida, vai fazer um trabalho e tal, ela encontra um propósito, um sentido para aquilo que ela faz. Então, ela maximiza a potência que ela tem no mundo. Para mim, isso é um dos maiores impactos que pode acontecer. E também, o restabelecimento da harmonia no lar. São coisas, para mim, muito fortes, sabe? Tem alguém que te ligou depois, que falou, ah, você me ajudou muito. Inclusive, neste livro, eu tenho vários depoimentos, né? A gente escolhia alguns só, para não ficar muito extenso, mas de pessoas, por exemplo, que trabalhavam com alguma coisa e acabaram, teve aqui um caso de uma moça que ela mudou a maneira de ela se posicionar no trabalho e ela triplicou em pouco tempo o faturamento dela. Então, essa questão de aumento de faturamento é muito comum. Relacionamento conjugal, restauração, né? Às vezes, o casal está se separando e aí eles fazem um trabalho, nossa, imediatamente eles conseguem identificar por autorresponsabilidade qual foi o meu erro, qual foi o meu erro, né? Cada um olhando para si e se comprometendo com a vida, né? Esse último curso que eu dei, que é o DES, né? Desenvolvimento Emocional e Soluções Sistêmicas, é o meu método. Eu tive, literalmente, de todas as pessoas, depoimentos. Me impactou muito. Teve um deles que me fez chorar. Todos eles me impressionam muito, mas teve um caso de uma moça que ela era pastora de uma igreja e ela tinha entrado em uma depressão profunda, ela soltou tudo, ela não estava fazendo mais nada. O filho dela também passou a entrar em depressão, então em casa estava bem difícil e ela fez um curso comigo e ela me disse que, depois daquilo, ela redescobriu o que ela era, reconectou com Deus, voltou para o propósito, ela está no processo de voltar a pregar na igreja, mas o que mais me impactou, porque só já esperava que aconteceria, era quando ela falou que o filho dela voltou à luz. Ou seja, o filho dela foi curado. Pela cura dela, o filho foi curado. E eu não toquei no filho, eu não conheço o filho, mas o filho voltou a conversar com eles, voltou a sair do quarto, voltou a ter vida ativa, um filho adolescente. Então, para mim, quando uma pessoa se cura, e esse é o poder de nós mulheres, quando a gente se cura, a gente transforma o lar. Então, são vários, vários, vários depoimentos. Eu passaria aqui dias te contando muitos casos que me vêm à mente agora, mas quando se trata de família, de filho, e, nossa, isso me emociona até agora quando eu te falo, porque isso me toca profundamente. Essa é a vida que a gente quer, a gente quer voltar a ter paz, e voltar a trazer Deus para o seio da família, para o centro. Então, só que como é que eu acesso Deus? Primeiro, eu preciso curar as minhas feridas. E nós somos uma geração muito ansiosa. Como lidar com isso, Sheila? De novo, voltando para dentro, porque a ansiedade é a pressa, é a antecipação do futuro. Toda pessoa ansiosa é controladora demais. As pessoas ansiosas têm uma defesa emocional. Elas precisam controlar para que nada saia errado. Então, elas já imaginam o que vai acontecer de certo e errado lá no futuro e tentam viver antecipadamente o futuro. Então, para eu trabalhar a minha ansiedade, eu preciso curar a minha conexão com a minha mãe para relaxar, soltar o controle, e entender que a força masculina do meu pai está dentro de mim para tomar as decisões. É aquilo que você falou antes, de equilibrar razão e emoção. Sem o equilíbrio da razão e emoção, eu posso ficar muito ansiosa. Porque daí eu estou desconectada. A gente chama de fragmentação, é uma dicotomia. E aí eu fico ou pensando muito ou sentindo muito. E aí eu acabo trazendo essa antecipação de dor, inclusive. Então, o estado de presença requer cura. É a cura das emoções mesmo. E reconhecer os nossos defeitos e estar disposto a mudar é essencial? Autoresponsabilidade. Olha, a vida vai ter o resultado que você plantar. Sempre é assim. É a lei da colheita. Isso é universal. Ou seja, eu vou plantir e colher. O que eu planto, o que eu vou colher? Então, assim, se tem alguma coisa de errado acontecendo na tua vida, todo o panorama da nossa vida é um reflexo de dentro. Sheila, mas aconteceu uma coisa. Eu fui assaltada no meio da rua. É interessante. Você estava lá no lugar certo, na hora certa para ser assaltada. O que tem dentro de você que está atraindo essas situações? Quando a gente assume a autorresponsabilidade sobre tudo, absolutamente tudo o que nos acontece, existe uma oportunidade de mudança. Às vezes as pessoas me escutam falando isso e dizem, ai, que saco, tudo é culpa minha. Ei, não. A autorresponsabilidade te traz liberdade e poder. Porque se eu consigo entender que tem uma parte minha no processo, eu posso fazer alguma coisa. Agora, se eu achar que tudo é do outro, pronto, eu fico escrava do mundo. Não posso fazer nada. Então, o que acontece? Se tem um problema no teu casamento, ah, mas o meu marido me traiu, a minha esposa me traiu. O problema é que ele fez isso. Tá, mas que parte minha também falhou antes e atraiu a situação. Porque se você não assumir a sua parte, você não muda nada. Você vai ficar sempre com mãos atadas, esperando que alguma coisa mude fora para que algo dentro aconteça, para que você seja feliz. Então, a autorresponsabilidade é sobre todas as coisas práticas, mas também profundas. Então, se você sofreu na infância, ah, eu fui, sei lá, maltratada na infância, por isso que a minha vida é uma droga. Então, você vai contar essa história a vida inteira? Você vai contar essa desculpa a vida toda? E você vai ser vítima do mundo a vida inteira? Agora, eu vou te falar uma coisa, você que está ouvindo aí. Se você está me ouvindo agora, só nesse quadro, e você ainda se comportar como vítima, significa que você está decidindo falhar. Porque só o fato de ter ouvido isso já, você já sabe, o poder está com você. Não importa o que tenha acontecido. Não importa se foi um ladrão, um golpe. Não importa se foi uma traição, uma humilhação, que outra pessoa fez, ou que alguma coisa aconteceu, porque a economia, porque as crises. Não importa, por mais que tenha acontecido tudo isso e seja real, você decide como você vai agir diante dessa situação. A reação é um plantio seu. A colheita vai ser de acordo com aquilo que você plantou diante do que aconteceu. Porque o mesmo fenômeno aconteceu comigo, aconteceu com a Juliana, a gente vai ter que agir de maneiras diferentes. Então, os resultados que a gente vai colher vão ser de acordo com aquilo que a gente plantou, como que eu decidi reagir. Então, o poder está sempre dentro de você. Você sempre tem que resgatar isso. E se você não está conseguindo sozinho, você tem que pedir ajuda. É simples assim. Exatamente isso. E um dos exemplos é, você pode ver, em momentos de crise, sempre tem um empreendedor que surge e explode. Imagina se ele ficasse lá de braços cruzados, oh, meu Deus, crise, e agora? Exatamente. Ele agiu e teve o resultado. E outra coisa, muitas vezes eu preciso olhar para a dor para poder seguir em frente. Você topa fazer um exercício rapidinho aqui para eles verem? Claro. Topa? Então, olha só, eu quero que você enxergue essa cena, e essa cena não é muito fácil de você digerir, não, tá? Levanta aí um pouco. Você vai colocar o microfone. É. Olha só que legal. Quando você vai para frente, entenda que sempre vai ter coisas na tua vida que vão te puxar para trás. Sempre. Seja um trauma, uma dor, alguma questão. Então, eu quero que você imagine o seguinte. Eu quero que você imagine aqui que a Juliana, ela quer viver a vida dela e ela quer seguir na vida. Então, ela está indo para frente. Vai lá, Juliana. Ela está indo para frente. Só que, ao longo da vida, acontece um problema e, de repente, trava. Travou. Tenta ir para frente agora. Não. Ela vai seguir. Por mais que ela pode fazer muita força aqui. Pode fazer força. Pode ficar com cara feia. Eu vou segurar ela. O que é esse segurar aqui? Muitas vezes, segurar aqui, você não está querendo ver que é a sua responsabilidade sobre algo aqui atrás. Então, qual é o convite que a gente faz quando a gente vai trabalhar cura? Olha para trás. Se reconcilia. Então, olha para mim. Eu sou sua dor. Pode ser um negócio errado que você fez em uma empresa. Pode ser um relacionamento afetivo errado que deu problema, é um abusivo. Você tem que olhar para cá e dizer assim, ei, fala para mim assim, eu quero aprender com o que aconteceu. Eu quero aprender com o que aconteceu. Porque só assim eu posso me despedir. Eu posso me despedir. E você não me segura mais. E você não me segura mais. E essa dinâmica é para tudo na vida. Tudo, tudo, tudo. Olha, eu fiquei arrepiada. Não é? É muito forte, não é? É muito forte. Aqui eu costumo dizer assim, olha, eu quero para a gente não fazer feia, a gente não vai gritar, mas eu costumo... E nem chorar. Um dia a gente vê, eu volto aqui e falo do grito primal. O grito primal é uma profunda cura. Então, aqui às vezes eu tenho que dizer assim, chega, sabe? É um chega, posso dar um grito? Posso dar um grito? Posso dar um grito? Claro. Então, tá, esse chega, ele é profundo. Ele é assim, imagina que eu quero olhar para trás, que é uma coisa que me segurava. Talvez seja alguma questão de um abuso, pode ter sido uma questão de um trauma, de alguém que te ofendeu, de alguém que te humilhou. Então, você primeiro tem que dizer assim, olha só. É lá no profundo. Você vai lá na perna, no pé, você sente aqui a energia das tuas pernas, você passa pelo ventre, você vai acessar aqui uma respiração, morde os teus dentes e faz assim, olha. Chega! Isso aqui é muito forte, isso aqui desbloqueia. Esse chega é não me prende mais. Olha como a minha voz não mudou. Porque não é o grito com a garganta, é o grito aqui embaixo, nas vísceras. O que está preso aqui nas minhas costas? Essa dor que muitas vezes eu quero dizer, eu não aguento mais. Chega! Chega! Então, muitas vezes você está em casa aí, quantas coisas que estão te doendo. Vai para um lugar sozinho, solta primeiro. Depois que você soltou, que você gritou, você vai olhar nos olhos aqui internamente do seu problema e dizer assim, ei, deu. Chega! Eu não vou mais brigar com isso, eu aprendo com isso, eu decido aprender. Porque eu quero seguir a minha vida. E a única forma de você se despedir de algo é quando você se preenche com o aprendizado. Então, toda despedida é um ato de preenchimento. Quando eu me prendi, eu me desprendi de você, é de assim, tchau. Tchau! E é só assim que a gente consegue... Vou embora, me reconcilio com a minha verdade, com minhas dores, com os meus traumas. Me reconciliando com a minha dor, eu sigo. Então, você se reconciliou com a minha dor, agora, ó, se reconciliou e agora, tchau. Só assim que a gente consegue seguir, soltando as amarras. Aí, ela vai seguir lá na frente, para a gente completar o raciocínio, vai seguindo. E aqui, não preciso mais chamar a atenção dela, não preciso mais segurar, porque ela me deu um lugar. Exatamente. E tudo isso são as coisas que a gente vai carregando ao longo do tempo. Mágoas, raiva, tudo que vem, né? Desde a infância. E sabe que coisas simples como essa que a gente fez, que são conduzidas, às vezes a gente faz isso no coletivo, né? Com centenas de pessoas. Às vezes, um trabalho bem estruturado, uma coisa que se faz, muda a vida de alguém. Muda a vida de um negócio inteiro. Muda a vida da realidade. Eu trabalho muito com CEOs de empresas. E esses CEOs, eles dizem que depois dos trabalhos que eu faço, a maneira de eles gerenciarem, as equipes muda. Porque ele está mais leve, está sem fardos. Então, ele não leva aquele fardo para dentro da empresa. Porque a empresa, ela é um retrato dos donos, dos fundadores, dos CEOs. E eles acabam jogando isso para o funcionário, né? E fica um ambiente insustentável. Como? Família, um pai de família, uma mãe de família. Eu trabalho muito com os homens. Eu tenho um trabalho chamado Homem V12. Vamos lá. Homem V12, que são 12 virtudes de um homem. E antigamente, eu pensava assim, mas como que eu trabalho tanto com... Que sou uma mulher, vou trabalhar com os homens? Porque eu tinha essa crença antigamente, quando eu era mais nova, de que não, deveria trabalhar com os homens. Mulher tem que trabalhar com mulher, homem com homem. Não é verdade. O homem precisa, muitas vezes, da visão do feminino para enxergar como eles podem olhar para as mulheres. E aí, a cura do masculino, muitas vezes, cura uma família inteira. Porque ele vai se comprometer com a esposa, se comprometer com os filhos. Então, esses trabalhos, esse repertório que eu trago aí há 20 anos, ele trabalha em todos os contextos. Essa é a questão. Quando você tem uma metodologia, no caso, o meu método é o DES, eu trabalho quatro pilares. O físico, o psíquico, o sistêmico e o espiritual. Então, as pessoas são completas. Não são? Tem que trabalhar tudo. Muito bom, Sheila. E para quem gostou, tenho certeza que você ajudou muita gente hoje aqui. Pena que o nosso tempo está acabando. Você consegue deixar seus contatos? Como que as pessoas conseguem? Primeiro, comprar seu livro, entrar em contato com você, contratar a sua palestra. Legal. Como ser mulher de seda se o mundo te exige ser de aço? Se você procurar pelo título na internet, você vai cair na Amazon. Tem o link internacional para quem mora fora do Brasil e tem o link nacional. É só você baixar o livro. Lá tem o QR Code, tudo certinho. Sheila Ortiz, no Instagram. E no YouTube também, Sheila Ortiz, psicóloga. Enfim, você consegue me achar. Nas redes sociais é muito fácil. Eu sou uma pessoa que respondo direct, gente. Respondo mensagem. Muito bem. Eu não delego para a minha equipe, por enquanto, isso, porque eu acho muito importante dar essa atenção, porque ainda tem muitas dores. E eu faço muito trabalho na internet mesmo, às vezes, os trabalhos coletivos em Zoom e tal, que você pode participar de qualquer lugar do mundo, que vai fazer muita diferença. Inclusive, eu dou um curso, que são seis meses, uma vez por mês, chama DES, Self Freedom. E esse curso, ele é híbrido. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo e você pode fazer ele com vivências, que nem a gente fez aqui agora. Vai ter muitas, muito maiores. Você vai chorar, você vai sentir, você vai reviver muitas coisas para poder curar de vez, não importa onde você esteja. Tem pessoas que estão no presencial e pessoas no online ao mesmo tempo. É muito legal. A tecnologia nos ajuda para isso, né? Sheila, muito obrigada pela sua participação. Você fica convidada aqui para vir num próximo programa, porque esse bate-papo rende muito. Eu que agradeço. Eu quero te presentear aqui com o livro. Muito obrigada. Está autografado para você. Com certeza, eu vou ler. E essa é uma edição especial, tá? Porque ela foi a primeira edição não revisada, exclusiva, só você. Sério? Nossa, obrigada. Poucas pessoas vão ter. Que honra. Obrigada mesmo. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E o Análise Direta fica por aqui. Se quiser rever essa edição, é só acessar o canal Hit Jornalismo no YouTube. Muito obrigada pela participação. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri